Conheci o Luís Monteiro em 1988. Fiz trabalho nas férias escolares no Departamento de Cicografia e Pescas, na Horta, e tive o prazer de conhecer o jovem investigador, Luís Monteiro, que depois se tornou, aquilo que muita gente sabe, um investigador de renome. Em 1992, após o serviço militar, Luís Monteiro convidou-me para auxiliá-lo no seu trabalho de doutoramento, como técnico, nos seus trabalhos de campo e no laboratório também, trabalhos de laboratório, depois de estar no DOP e trabalhar com o Luís Monteiro, realmente verifiquei que aquele trabalho que eu via em programas televisivos, em livros da natureza, aqueles investigadores a trabalhar com aves-marinhas e não só, também estava eu a fazer, a participar nessas investigações. Portanto, visitámos muitas ilhas dos Açores, Madeira, as desertas, muitos ilhéus, com muitas aves-marinhas, cagarras, bulvérias, painhos, etc., e vi realmente que aquilo que estava a fazer com o Luís Monteiro era o que eu tinha visto quando era criança via os programas televisivos da natureza. Luís Monteiro, não há palavras, foi uma pessoa excepcional, muito da minha vida profissional e cívica devo aos ensinamentos de Luís Monteiro, uma pessoa muito metódica na preparação dos seus trabalhos de campo, porque, por exemplo, num período de duas semanas, tínhamos que visitar três ilhéus, três colónias de aves-marinhas em três ilhéus, portanto, tinha que ser tudo muito bem planeado, ele era muito metódico, um investigador de renome, digamos assim, premiado, e não há palavras que o descrevam, realmente foi uma pessoa excepcional. Portanto, nos trabalhos de campo que nós fazíamos nos vários ilhéus, neste ilhéu da praia, verificou-se que realmente havia duas populações de painhos, ou os painhos que identificavam em duas alturas do ano, eram feitas muitas biometrias, media-se muito, pesava-se muitas aves, e realmente verificou-se depois que havia ali ligeiras diferenças, sendo que, com trabalhos feitos já posterior, e mesmo depois de Luís Monteiro ter falecido, foi-se a verificar que realmente eram duas espécies distintas, a nadificar no mesmo ilhéu. Acompanhou esse processo? Inicialmente acompanhei esse processo, nos trabalhos de campo, na tomar notas das biometrias, a anilhar alguns painhos, porque com o Luís Monteiro também anilhei muitas aves, ensinou-me muito sobre as aves, e não só. O Luís Monteiro também foi dirigente da Quercus nos Açores, a nível da conservação da natureza, da ecologia, foi o Luís Monteiro também que me ensinou muitas coisas, inclusive das plantas endémicas dos Açores, aprendi isso também num ilhéu, o Ilhéu de Baixo, na Graciosa, que muita gente julga que não há as urinas vidali, uma espécie de planta açoriana, na Ilha Graciosa, mas efetivamente no Ilhéu de Baixo existe essa planta, e foi aí que eu tomei também contato com as plantas endémicas dos Açores. Portanto, com ele aprendi realmente muita coisa, foi uma pessoa, um grande amigo e um grande investigador. Lembra-se da reação, qual foi a reação que vocês tiveram quando perceberam que, de facto, não se lembra disso, que aquela ave, a população quente, poderia ser endémica? Havia só suposições, e depois foi realmente à posteriori, com os estudos realmente das genéticas. Mas não houve, vocês não se lembram? Não se lembra nenhuma reação que vocês tenham tido? É pá, se calhar, afinal, isto é uma coisa nova. Pois, ele era muito comedido nas suas... Como é que eu ia dizer? Nas suas investigações? Nas suas investigações, não, mas... Nas conclusões que poderia tirar, não é? Nas hipóteses, nas hipóteses, nas hipóteses. E não era uma coisa que nós também discutíssemos muito, mas havia qualquer coisa. Havia ali, pronto, essas diferenças nos tamanhos e nos pesos dos painhos. E realmente, pois, eu vei a falecer, mas os trabalhos foram continuados e verificou-se realmente que eram duas espécies.